Tua alegria, Senhor, é a nossa força. Perdoa-nos, Pai, pelas tantas vezes que, na tentativa de fazermos o bem, acabamos por praticar o mal, por sermos ainda demasiadamente faltos de entendimento, apesar de conhecermos a Tua Palavra e de ter refletida sobre nós a Tua luz. Em determinados momentos, nossa mente e pensamentos nos induzem ao erro, mesmo ao percebermos nossos passos caminhando em direção ao que é correto. Porém, infelizmente, distraídos e vacilantes, nos desviamos da rota da justiça, desta maneira, concebendo e trazendo à luz o pecado, quando, na verdade, buscávamos a retidão dos nossos atos. Pedimos-te aqui, Senhor, através desta singela oração, que continues nos admoestando através de Tua sã doutrina, a fim de que, dia após dia, possamos ser pessoas melhores. E como servos Teus, honrarmos o Teu santo nome como bem mereces, pois digno és, Senhor, dos nossos mais puros e sinceros louvores, e também do nosso temor à Tua santidade. Damos-te graças, ó Criador e formador de todas as coisas, porque, mesmo sendo tão falhos e errantes, não nos tens abandonado. Por isso, em nossa alma e coração, sentimos a Tua presença, que faz transbordar no cálice de nossa vida a Tua alegria. Alegria essa, que é a nossa força e inspiração, ferramenta valiosa com a qual vencemos o mal, e nos faz acreditar termos a legitimidade e a dignidade que nos fazem, com convicção e firmeza, rompermos os caminhos que nos levam à nossa tão sonhada e almejada salvação. Se não fosse por Tua compaixão e caridade, quem de nós ainda estaria de pé em cima desta terra? Glória ao Teu consagrado nome, Tu és bom, Senhor, e Tua misericórdia dura para sempre. Tudo te pedimos, ó Deus Altíssimo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Teu amor, que vive e reina por todo o sempre. Glória ao Teu amor, que vive e reina por todos os caminhos que nos levam ao Teu amor, que vive e reina por todos os caminhos que nos levam ao Teu amor. Glória ao Teu amor